Hello unicórnias e hello unicórnios, tudo bom? Bom, amores, no vídeo de hoje, como vocês virem no título e também na capa, eu vou tá pedindo pra vocês deixarem sugestões de vídeo aí nos comentários, tá bom? Que eu estarei fazendo aqui pro canal, gente, porque tipo, eu tô sem conteúdo pra fazer pra vocês. Faz muito tempo que eu não tô gravando vídeo no canal, pois gente, eu tava no período de prova. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô no sétimo ano e as coisas são bem difíceis, né, mais ou menos. Então, eu tenho que estudar bastante pra seguir minhas provas, né, gente? Não sei se vocês estão no sétimo ano, mas é isso, ignora minha voz, que é bem enjoativa, tá? Mas eu tô falando um pouquinho baixo, né, gente? Porque aqui onde eu tô, tem várias pessoas, então, tipo, tô com muita vergonha, né? Mas fazer o quê? Bom, gente, é isso. Antes de acabar o vídeo, vocês vão lá no meu Instagram, que o nome é larikids, lari com 3i, kids com 2i e 2s. Vão lá e me sigam e muito obrigada pelos 1k de seguidores. Então é isso, meus amores. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!